Abençoada, parceiros e parceiras, então eu vim falar aqui da promoção da Cabify. Semana passada teve uma promoção boa da Cabify, tem até uma colinha aqui. Você fazendo 4 viagens, das 7 às 10, você ganha R$ 110,00. Promoçãozinha boa da Cabify. E outra, no mesmo dia, você fazendo mais 4 viagens, das 17 às 20, você ganha mais R$ 110,00. E no total, R$ 220,00. Então galera, uma promoção boa da Cabify, da semana passada. Certo? E desses R$ 220,00, fora as viagens que você faz. No total, 8 viagens, né? Vai dar mais de R$ 300,00 nos seus ganhos, certo? E essa semana, a viagem da Cabify, você fazendo 100 viagens, 100 viagens, você ganha R$ 1.800,00. Além das 100 viagens, você vai ganhar R$ 1.800,00. Muito boa essa promoção. Tem gente que não está acreditando. No final desse vídeo aqui, eu tirei duas prints das duas promoções. Aí vocês veem, no final do vídeo, as promoções certinhas que a Cabify mandou para mim no meu e-mail. Beleza? Aí se vocês dão o pause no vídeo, dá para vocês verem direitinho. Beleza? Até o próximo vídeo. E uma boa corrida para nós. É nóis. Tchau. 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 Obrigado.